O que acontece é o Agrocafé, estamos vivendo aqui em Salvador, ao vivo. Eu sou João Lopes, que é o coordenador, o organizador e o faz-tudo do Agrocafé. Eu gostei do basto muito. Eu acho que está sendo algo importante e é muito de um auxílio culturalismo para as pessoas que estão fora de saúde. O agosto tem sido, ele está sendo transcurrido por um público normal com a experiência. Muita pessoa é chamando para a coisa, uma situação maior, vou fazer mais um momento de ver, Obrigado. 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 Obrigado.